Olá, boa noite, tudo bem? Como estão? Tudo ok por aí? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta terça-feira. Uma grande satisfação estar aqui com vocês novamente. Agora um pouquinho diferente, porque vai ser direto no YouTube, provisoriamente, ou por bastante tempo. Então algumas coisas vão se modificar, eu já estou dizendo isso para que se preparem. A transição entre slides não é mais tão fácil quanto era, então pode ser que eu fique mais tempo no slide, falando mesmo, sem devolver a câmera para mim. E a transição do chat também não é tão simples, então não será possível dizer o nome de todas as pessoas que estão aqui. Tá bom? Então para inicial, deixo aqui o meu boa noite a vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita, vocês que estão acompanhando no YouTube, porque agora é só vocês que acompanham ao vivo, e vocês que baixam os áudios no SoundCloud, que estão aí e estão fazendo esse estudo ainda, talvez já em 2017, muita gente está começando o estudo do ano passado, este ano, então, onde quer que seja que você esteja nesse estudo, seja muito bem-vindo a participar dele, a divulgá-lo, a auxiliar, levá-lo adiante. Então vamos ver aqui se eu consigo fazer uma mágica. Olha aí. Então vamos deixar aqui o boa noite ao Dioclésio, de São João del Rey, Minas Gerais, a José Aparecido, também da Rede Amigo Espírita, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso, o Bruno de Boa Esperança, Minas Gerais, o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, o Allan Kardec do Rio de Janeiro, capital, a Lauren de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, a Marta Santos de Catalão, Goiás, a Estela de Blumenau, Santa Catarina, o Cristiano de Tapetininga, São Paulo, a Fernanda de São Paulo, capital, a Adi Dias de Curitiba, a Rosita de Blumenau, Santa Catarina, a Cristiane de Marabá, no Pará, a Isabela de Franca, São Paulo, a Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, a Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Patrícia de Blumenau, Santa Catarina, a família Xavier em peso aqui, a Regilane de Piracicaba, São Paulo, a Rosiane de São Paulo, capital, a Maria de Curitiba, Paraná, a Tânia de Batatais, São Paulo, a Vanessa de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, e a Érica de São Paulo, capital. Certo? Funcionou, né? Olha aí, está vendo? Agora, para vocês que talvez duvidassem que tinha tanta gente, olha, isso foi ao vivo para vocês. Certo? Então agora eu vou para a outra página. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou o Vitor Antenori Rossi, psicólogo. Este é o encontro de número 58, estamos no capítulo 6, ponto 3, Terapia da Esperança, parte 2. Certo? Então no encontro passado nós falamos um pouquinho sobre máscaras, né? Sobre persona. Então agora vamos dar continuidade no estudo. Direto no texto. Embora a maioria expressiva de indivíduos prefira o jogo das personalidades, não é possível ignorar a prevalência do sofrimento disso decorrente. Negam-se a verdade, recusam o autoencontro, fogem do despertar dos valores que se acham adormecidos e sucumbem. Embora a maioria expressiva de indivíduos prefira o jogo das personalidades, quer dizer, isso é uma constante na nossa vida, muito mais comum do que não viver dessa forma, não é possível ignorar a prevalência do sofrimento disso decorrente. Portanto, se eu opto por esse estilo de vida, do que nós tínhamos conversado do baile de máscaras, das personas, de nos identificarmos com a imagem que criamos e nos perdermos daquilo que somos, eu tenho uma tendência maior a sofrer, tá? Prevalece o sofrimento disso decorrente. Se não agora, depois. Negam-se a verdade, recusam o autoencontro, fogem do despertar e dos valores que se acham adormecidos e sucumbem. Ok? Então, quando eu opto quando eu opto por essa perspectiva, quando eu opto por esse estilo de vida, eu faço essa escolha de colocar a mim mesmo em uma posição de deixar de ser quem sou em essência, de forma genuína, autêntica, e a partir disso eu vou vivendo em função daquilo que eu projeto, daquilo que eu monto como máscara da persona que toma conta e isso tende a me fazer sofrer. Então, informações que nós temos bem importantes nesse slide. Primeiro, a maioria das pessoas faz isso, portanto, não se sinta um peixe fora d'água por perceber a si mesmo o si mesmo assim. E a prevalência deste sentimento é a derrota, é o sofrimento, porque eventualmente toda a máscara cai. Mesma persona, por mais solidificada que ela seja, ela ainda é uma criação do self. Então, em dado momento, o criador superará a criatura. Tem uma frase que diz, né, quem rouba perde. Eu tenho um amigo José Antônio que dizia o seguinte, quando nós jogávamos bilhar e alguém roubava, dava aquela cutucada na bola. Quem rouba perde, se não agora, na vida. E isso foi uma piada, mas foi muito profundo. Porque essas pessoas que não entram em contato com o sofrimento dessa escolha, talvez não entrem agora. Então, você pode olhar um mau caráter mesmo que opta pela persona de bom caráter, você sabe que aquele indivíduo não é nada do que ele mostra, que ele está fazendo um papel social pelo cargo dele ou porque quer que seja e ele passa a vida inteira feliz aos seus olhos. Nada dá errado para ele, ele ganha dinheiro, ele furta, ele passa todo mundo para trás, ele maltrata as pessoas que são subordinadas a ele e nada dá errado na vida dele. E você que faz as coisas certas dentro da medida do possível, eventualmente batem no seu carro, eventualmente a energia cai a hora que você está fazendo o seu trabalho mais importante e você não salvou o documento. essas pequenas coisas, não estou falando de coisas grandiosas, mas dessas pequenas irritações que parecem que algumas pessoas não passam e algumas pessoas que são descaradamente ruins para com os outros parecem que passam menos ainda, vão sobrevivendo, vão sobrevivendo, eles chegam aos 80, 90 anos de idade, eles não infartam, eles não têm AVC, grandes artistas, grandes músicos que fizeram bem para a cultura morrem aos 28, 27, 30 anos de idade e uns indivíduos politicamente corruptos ou empresarialmente corruptos morrem aos 90 anos de idade dormindo, então fica esse questionamento, que hora esses indivíduos vão pagar por isso? Aí cabe lembrar-nos que não está nas nossas mãos julgar, está nas nossas mãos ter fé de que existe uma justiça e que essa justiça se aplicará quando a consciência desse indivíduo entrar em contato com a dor que ele causou no outro, se ele não conseguir entrar em contato pela simpatia, terá que entrar em contato pela empatia, calção dos sapatos daquele a quem feriu. Certo? Então vamos seguindo. narram que um homem sábio dispôs-se a transmitir os seus conhecimentos, reunindo à sua volta inúmeros interessados. À medida que as aulas se sucediam, decrescia o número dos candidatos ao aprendizado, ao ponto de, em pouco tempo, haver ficado apenas um. Disse-lhe então o mestre, somente prosseguirei se houver um número maior de discípulos. Interessado em aprender, o candidato recorreu aos desertores e instou para que voltassem, o que redundou em total fracasso. Ele meditou longamente e tomou a decisão de levar à aula vários manequins vestidos que conseguiu em uma casa comercial. Colocou-os na sala e convidou o mestre para retornar às lições. Surpreso, ele respondeu, todos esses bonecos são incapazes de entender-me, são apenas bonecos. Isso mesmo, esclareceu o adepto, imperturbável. Eles representam aqueles que se foram e que mesmo quando aqui estavam, eram mortos, sem interesse. As vossas aulas eram-lhes muito profundas e eles não as queriam, mas eu estou interessado nelas, apenas eu. Sensibilizado, o sábio dele fez o aprendiz ideal, que se lhe tornou continuador das experiências. Então, Joana traz essa história, esse caos aqui, como diria o Caipira. Narram que um homem sábio dispôs-se a transmitir os seus conhecimentos, reunindo à sua volta e números interessados. À medida que as aulas se sucediam, decrescia o número dos candidatos ao aprendizado, ao ponto de, em pouco tempo, haver ficado apenas um. Bom, essa é uma velha história, né? Não é essa história dela, mas essa é uma velha história que se repete com todas as pessoas que tentam, que tentam fazer alguma diferença positiva, levando pessoas a construções pessoais. Se você observar, por exemplo, os estudos, aqueles estudos que são mais aprofundados, esse é um estudo aprofundado. Estudos onde você se torna responsável, não aulas. Quando é aula, você está lá para ouvir como a pessoa tem a fazer, aprende com aquilo ou uma outra coisa te toca. Quando é um estudo, ele é sempre levado em direção a você. então gera um constrangimento, gera uma dor e é importante ter noção disso aí. O número de pessoas que começam esses estudos é muito inferior ao número de pessoas que os terminam. Quando nós pegamos a grade de ciências que envolvem humanas, que envolvem um pouco de biológicos, a grade de psicologia, por exemplo, são 100 alunos que começam a faculdade e se formam 30. Por que essas 70 pessoas desistiram? Essas 70 pessoas desistiram, uma por questão financeira, outra por isso, por aquilo, mas na sua maioria porque entraram em contato com uma realidade que não queriam. Não é porque elas falhavam em fazer contas imensas como no campo das exatas, é humanas. Tem a parte biológica, porque tem que estudar neurofisiologia, mas a principal parte da psicologia é humanas, é uma ciência humana e a ciência humana machuca o indivíduo. O indivíduo vai fazer história achando que ele vai estudar história lá da escola dele, ele tem conflitos políticos consigo mesmo, ele descobre que de repente tem tatuado nas costas dele uma figura política que na verdade era subversivo. Então esses confrontos que o humano nos traz, ele é doloroso e acontece isso mesmo. Você tenta fazer um estudo aí na sua casa espírita, você que é dirigente ou você que é doutrinador, do livro dos espíritos, anuncia lá em fevereiro, tem 30, 40 pessoas participando do estudo. Quando chega em novembro, tem aqueles 10. Só que aqueles 10 são os sobreviventes que realmente queriam isso. Estes 10 provavelmente já vez ou outra talvez comam uma pizza junto, vez ou outra se reúnam para conversar, um ou outro talvez já tenha trocado o telefone, fiquem amigos. Por quê? Porque eles passaram por essa barreira da novidade. O Dioclésio lembra que os estudos aqui muita gente já parou, outros chegaram. É exato. Tem essa ciclagem, então não dá muita noção. Mas se você pega o primeiro estudo deste estudo aqui, o primeiro vídeo desse estudo aqui, tem mais de 10 mil acessos. O estudo de número 50 vai ter 3, 4 mil. Parte disso, talvez porque a minha didática não funciona e parte disso seja o expositor que talvez não traz a questão da forma principal. Mas uma parte disso, pessoas que inclusive chegaram até mim por mensagem e falaram eu não estou em condições de continuar esse estudo. Eu vou parar porque ele está atrapalhando a minha vida. Meu marido está reclamando, meu filho está reclamando, meu patrão está reclamando porque a pessoa começou a se posicionar, começou a sentir que merece existir no mundo. E é óbvio que aquelas pessoas que precisam dela invisível, começam a esbarrar nela. Desapareça daqui. Até ontem você era a Amélia que ficava em casa lavando as minhas cuecas e agora você quer o seu espaço? Isso não é tolerável. Isso na relação para com o outro. Mas nós estamos falando aqui também da relação para conosco. Eu começo a não me reconhecer como nós já vimos aqui. Eu começo a esbarrar em mim, em coisas que antes eu era invisível, que antes não me incomodavam. Eu começo a perceber que talvez eu não deveria ter tratado tão mal as namoradas lá da adolescência. Eu começo a perceber que eu abusei de algumas relações que talvez eu realmente tenha atraído aquele amigo que eu virei a cara falando que ele era o errado e por aí vai. Eu vou entrando em contato com coisas que eram invisíveis, com casos que já estavam arquivados. Então é por isso que essa situação, ela é esperada. Eu não digo que é bom ou ruim. Olha o Cristiano. Com relação aos estudos, confesso que tentei acompanhar esse e o triunfo pessoal. Mas foi muito pesado para mim e acabei parando o do triunfo. A Carolina já acha que esse estudo é um marco na vida dela também. Essa é a honestidade. Não é fácil fazer os dois. Não é fácil estar aqui, nem mesmo ofertando os dois como coordenador. Tem que estar. Quando eu entro em contato com isso aí, eu estou dizendo isso para você que está buscando, não desanimar. Não desanime. Se você está indo lá para fazer um estudo e tem três, quatro pessoas, são três, quatro vidas. É muita coisa. É muita coisa. Esquece essa noção de número. Esquece querer fazer palestra para duas mil pessoas. Quando você faz palestra para duas mil pessoas, você não está falando com duas mil pessoas. Um monte está preocupado com outros compromissos. Um monte está preocupado que está longe demais do palestrante, que tem criança fazendo barulho, que a organização deixou aquilo muito quente, que falta ventilação, que a cadeira podia ser mais confortável. É ilusão. Não tem duas mil pessoas conectadas a você naquele momento. O importante é uma conexão sincera. É uma competição honesta. Se você está encontrando dificuldade, eu monto um estudo legal, mas vem duas, três pessoas, são duas, três vidas, que poderão modificar mais duas, três vidas. E até você desencarnar, você talvez tenha modificado 303 mil, três milhões de vidas. Não esmoreça por isso. Porque essa é a parte difícil. Quando o estudo só vai trazendo gente, só vai trazendo gente e vai ficando lotado, identifique se não há um marketing, se não há uma área comercial por detrás disso. Porque um estudo verdadeiro, sincero, aprofundado do ser, leva muito mais à fuga do que à busca. Não se importe, então, com isso. Eu fico muito feliz de entrar aqui e ver essa quantidade de pessoas acompanhando o estudo ao vivo. Mas se amanhã três ou quatro estiverem aqui, continuarei fazendo do mesmo jeito. Se ninguém estiver, continuarei fazendo, porque o vídeo fica gravado e eu preciso deste estudo. Disse-lhe então o mestre, somente prosseguirei se houver um número maior de discípulos. Interessado em aprender, o candidato recorreu aos desertores e instou para que voltassem, o que redundou em total fracasso. Porque você precisa ter muita coragem para desistir de algo. Então, quando você desiste e alguém tenta te trazer de volta, você não vai, porque já tem uma vergonha envolvida. Já tem um sentimento de não querer estar ali. Ou realmente você não gostou do que ali tinha. Me surpreende, este mestre provavelmente estava manipulando a situação, porque ele fala que quer um número maior de discípulos para prosseguir, ele já não é um bom mestre. Mas imagino que era um mestre manipulando a situação para ver como o discípulo lidaria com ela. O discípulo meditou longamente e tomou a decisão de levar à aula vários manequins vestidos que conseguiu em uma casa comercial. Colocou-os na sala e convidou o mestre para retornar às lições. Surpreso, ele respondeu, todos esses bonecos são capazes, são incapazes de entender. São apenas bonecos. Este era o olhar do mestre. isso mesmo, esclareceu o adepto. Eles representam aqueles que se foram e que mesmo quando aqui estavam eram mortos, sem interesse. As vossas aulas eram-lhe muito profundas e eles não as queriam, mas eu estou interessado nelas, apenas eu. Bom, o que nos cabe de reflexão? Não o fundo moral. O fundo moral é óbvio. A pessoa lendo isso identifica o fundo moral. Nós estamos aqui para o aprofundamento. E você? Existe alguma área da sua vida onde você é um manequim vestido? Existe? Alguma área? Porque isso é uma reflexão importante. Você está nesse casamento como esposa, como marido ou como um manequim vestido? Para que as pessoas de fora vejam que existe um casamento. Você está nesse emprego dedicado à empresa ou como um manequim vestido? Jogando paciência no computador ou brincando no seu celular? Não vendo a hora de dar 5h45, 6h em ponto para você ir embora daí? E nessa casa espírita e nessa igreja e neste templo e neste local que você frequenta? Você é um manequim vestido? Para que a sociedade veja? Essas reflexões são dolorosas. Porque o que nos foi dito no primeiro slide? A maioria de nós se utiliza das máscaras e irá sofrer em razão disso. Então quando eu passo um pente fino na minha vida e faço essa leitura dos papéis que eu estou exercendo talvez eu chegue à conclusão que eu sou um manequim vestido. eu sou um manequim vestido e por várias vezes eu cobro que as pessoas que eu digo amar também sejam. Ah pai eu não quero ir lá na reunião com você do Rotary é teu jantar da maçonaria mas eu não quero ir. você vai sim porque se não o que vão pensar? Você é meu filho você tem que ir colocar o menino como um manequim. Não estou falando da criança de 5, 6 anos de idade falando do adolescente de 16, 17 que não pode tomar uma escolha porque ele tem que sair no jornal porque ele tem que sair na foto. Isso é pesado porque se eu estou em um local sem capacidade de absorver o que está ali porque aquilo não faz sentido para mim faz sentido para o meu pai faz sentido para a minha mãe faz sentido para o meu patrão então eu não aprendo e não aprendendo eu não cresço e fico reclamando e fico assim depois que desencarna olha para a vida e vai perceber que era um boneco um manequim eu estou aqui com a minha esposa almoçando com ela o almoço que ela fez minha cabeça está lá na amante é um manequim sentado na mesa para almoçar com a família essa é uma boa reflexão isso a afinidade vai se fazendo ao longo do tempo segundo a Elisa vamos ver aqui a Virginia também fala do esporte equipes de handball que vão acabando aos poucos começa bastante termina com pouca gente a Isabela questiona se somos 100% autênticos ela acredita que não o Sebastião está muito bem consigo mesmo desde que iniciou esse estudo muito bom tem mais gente pela primeira vez aqui a Fabiane bem-vinda legal e aí as crianças do século sabem muito bem quando o professor está fazendo de conta que está dando aula um professor manequim sensacional sensacional Cristiane o professor manequim esse eu também ia esquecer o professor manequim o médico manequim o juiz manequim você manequim nós manequins uma roupa bonita com a cara bonita mas por baixo daquilo é oco vazio então reflita se houver alguma área da sua vida em que você está manequim se pergunte por que quem eu tenho medo do que eu tenho medo que me impede de seguir fora disso aqui por que eu tenho que estar neste casamento vejam quando eu falo do casamento eu não estou aqui incitando o divórcio eu estou incitando a reforma quando eu falo de você sair deste casamento não é trocar de marido não é trocar de esposa é trocar o modelo matrimonial é rever o diálogo de vocês os direitos de vocês talvez você não tem que ficar aguentando tanta coisa ou deixando de fazer tanta coisa eu ouvi esses dias no facebook uma briga entre entre uma feminista e um cara que se diz neutro mas a feminista radical também quer tirar uma coisa para colocar outra igual com outro nome mas enfim o rapaz foi acusado de que não ajudava no trabalho de casa era uma piada entre um e outro não ajuda no trabalho de casa tem que ajudar sua mulher quando alguém fala você tem que ajudar sua mulher isso já é machista na base e aí ele disse assim falando do pai dele não você fala isso mas nada a ver meu pai meu pai varre o corredor e a frente para minha mãe não amigo seu pai varre porque ele mora naquela casa ele não está fazendo favor nenhum para sua mãe ele está fazendo um favor para a própria saúde mental a mulher não tem função nenhuma de arrumar casa quem tem a função de arrumar casa é quem mora nela se você tem um filho adolescente coloque ele lá para lavar a louça ele não come na louça isso não é castigo fica uma situação de punição às vezes dentro da casa se você não fizer isso aí você vai lavar a louça então lavar a louça é sempre ruim quando na verdade lavar a louça é maravilhoso significa que você teve o que comer significa que você pode preparar comida em casa então nesses pontos é que nós vamos quebrando isso talvez você não perceba que no seu casamento você é uma dona de casa e que ninguém mais é mas na hora de tomar decisões parece que dona não é você então o homem não ajuda em casa para ajudar a mulher o homem ajuda a si mesmo cuidando da casa onde ele mora assim como cuidar do próprio corpo eu sou responsável pela casa onde eu moro não minha mãe não minha namorada nem o meu marido porque também tem inversões assim mas o mais comum é que a mulher se adapte a isso e que quando o marido ajuda ele ainda quer um obrigado obrigado por me ajudar na faxina obrigado nada vocês fizeram juntos a casa é de vocês é uma obrigação tá se a questão é diferente porque isso é um acordo eu optei por não trabalhar para cuidar da casa tranquilo não tem questões aqui mas vocês entenderam muito bem onde eu estou chegando isso vai em tudo né do machismo no racismo nós vamos aceitando e nós não podemos aceitar tá então mexer nessas questões levar esses pensamentos vai te colocando a perceber refaça o seu matrimônio mas não precisa ser pelo divórcio refaça a forma como você cuida do seu filho mas não precisa ser colocando ele para fora de casa reforme a sua vida né comece pela reforma íntima e aí vai reformando as coisas fora ó meu amor infelizmente esse modelo de casamento para mim não funciona mais eu quero um outro se ele jogar tudo isso para o alto porque você quer que ele ajude a lavar louça então cabe a você decidir se você quer continuar vivendo com um cara assim ou com uma mulher assim mas coloque-se no mundo dê vida né faça um coração pulsar por detrás desse manequim mas primeiro identifique onde você é o manequim e onde você obriga que as pessoas sejam só para te agradar tem pais que fazem marcam a viagem decidem tudo para o filho o filho não quer ir eu conheço adolescentes que o pai está indo viajar lá para a Alemanha está indo viajar para os Estados Unidos e ele não quer ir porque não gosta da companhia do pai quer ir para um rancho com os amigos mas ele é obrigado a ir para a Europa ser infeliz lá porque é importante para o pai oferecer essa oportunidade para o filho que ele nunca teve mesmo que o filho não queira isso as vossas aulas eram-lhes muito profundas eles não as queriam mas eu estou interessado nelas apenas eu sensibilizado o sábio dele fez o aprendiz ideal que se lhe tornou continuador das experiências então antes de seguir eu vou fechar esse pensamento e Jesus né e quantos de nós não corremos do cristianismo e quantos de nós não corremos da consciência divina da consciência de crescimento do de Kardec do espiritismo quantas pessoas se dizem espíritas eu vou falar uma coisa porque eu acabo andando o Brasil fazendo palestra e houve uma palestra em que eu estava falando sobre o diabo sobre a representação arquetípica do diabo como uma figura temerosa bode expiatório de todos os pecados não diferente de Jesus né Jesus carregou todos os nossos pecados para nos libertar e o diabo continua carregando para que nós não nos sintamos culpados então essa visão arquetípica e simbólica do diabo porque nós sabemos que não existe o diabo não existe uma figura que seja eternamente má tá eu estava em uma palestra espírita em uma casa espírita com um público espírita e em dado momento eu falei alguma coisa relacionada ao diabo e eu ouvi na plateia ai hum a pessoa quase fez o sinal da cruz e não por ela ser católica ou não mas por ela ter medo de falar do diabo sendo espírita ou seja nunca leu o céu e o inferno se o indivíduo não leu os cinco livros básicos de Kardec são só cinco livros ele não pode sair por aí dizendo que é espírita porque ele acaba nessas contradições é colocar a si mesmo nesta verdade se você não aguenta ouvir Kardec que é uma tradução contemporânea das palavras de Jesus e das leis divinas como é que você vai compreender uma parábola de Jesus em sua essência é muito legal ver os sermões que Jesus dava e etc mas será que se eu estivesse lá eu ficaria até o fim será que não chegaria uma hora que eu me cansaria porque até então ninguém tinha certeza absoluta que ele era filho de Deus ele não tinha morrido não tinha reaparecido ele era um cara dizendo tudo aquilo e curando algumas pessoas mas será que ele só falava aquilo que está escrito na palavra será que muitos desses apóstolos quantos deles nós falamos até hoje são 3, 4 nomes que nós falamos o resto desapareceu todo mundo sabe que eram 12 mas sabem falar Mateus, Marcos, Lucas e João por que isso acontece porque nós vamos nos desligando até da palavra dele porque mexe lá dentro então esse sábio dizendo isso poderia muito bem ser cristianismo ou cristianismo dizendo comecei com vários adeptos e aos poucos eles vão indo embora dizem que estão comigo mas na verdade não estão porque não estavam ouvindo o que eu dizia talvez eu seja um manequim até no comum cristão e eu tenho que refletir sobre isso é muito importante Ulisses ser espírita é transformação interna e muitos estudos doutrinários sim a começar por Kardec se você não tem Kardec você é um aprendiz você é um assistente da pessoa que assiste mas você não é um praticante deste espiritismo kardecista porque se a palavra diabo te assusta dentro de uma casa espírita então você ainda está com em uma prisão arquetípica que o próprio Kardec já libertou ele veio com a chave abriu a cela e deixou a porta aberta e tem gente que ainda está escondida lá no canto da prisão com medo de sair essa é a proposta aqui reveja até onde você crê na palavra a Maria Araújo disse que quando ela era católica ela também tinha medo sim porque é instaurado é instituído esse medo foi por vários anos por isso que eu digo é um arquétipo não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia mas isso dentro de uma casa espírita kardecista é difícil é difícil de perceber né quão distante a pessoa está de si mesma o Paulo Melo diz que as parábolas de Jesus são difíceis para muitos inclusive para ele é difícil o que que eu digo aqui olha só Regilaine reformar o sistema em casa significa suportar a crítica da mãe e da sogra é muito complicado mas é gratificante pois a família fica unida pois é incrivelmente a crítica vem do feminino né é o feminino o que acaba sendo mais machista muitas vezes porque não questiona questione você tem tanto direito quanto e limpar a casa não é favor nenhum para você é legal por exemplo vamos pensar assim o Kardec vem e apresenta o evangelho segundo Jesus segundo o espiritismo então para que eu conheça o evangelho segundo o espiritismo primeiro eu tenho que conhecer o evangelho segundo os apóstolos eu tenho que ler o novo testamento senão eu não tenho como comparar para que eu compreenda o novo testamento eu tenho que ler o velho é isso que é o principal então o que nós estamos fazendo muitas pessoas reclamavam ler Joana de Ângeles é difícil eu não entendo o que ela fala é muito complicado ela usa palavras assim assado ok então nós estamos aqui fazendo o estudo de Joana para fazer isso mais simples tá então seria o estudo de Joana segundo a psicologia pronto fica mais fácil mas você tem que ler Joana e Joana tirou a base dela de onde? de Jung então nós vamos ter que chegar em Jung tá esse é um dos projetos que eu tenho em dado momento pegar uma obra do Jung e fazer o estudo igual nós fazemos aqui aí é pesado aí é estudar o velho testamento aí é na essência da coisa mas é essa a proposta sempre ir mais fundo explorar tanto Joana que ela fique superficial para nós e nós tenhamos que ir mais fundo e você que imaginava não ser capaz de entender Joana se pegará estudando Jung e nem perceberá que isso aconteceu esse é o objetivo tá então trazer a pessoa pelo contato doutrinário pelo estudo para a casa espírita mas sem que ela perceba que está indo para um estudo porque aí fica chato vem pra cá vamos bater um papo e naquele papo as perguntas vão surgindo e depois que as perguntas vão surgindo você traz o tema não só esse estudo sistematizado que é válido mas que não é o único modelo ou se o que o grupo precisa tá enquanto você está ali explicando o que é perispírito tem gente perguntando existe fantasma deixa esse cara trazer o fantasma para fora depois que o fantasma tiver saído aí você explica para ele o que é perispírito então este modelo de a pessoa não precisa sentir que ela está aprofundando mas vocês já estão esse aqui é o estudo 58 alguns de vocês já estão inteligíveis para alguns familiares eles já não sabem o que vocês estão falando que língua já é difícil onde você aprendeu isso que sombra que negócio é esse eu sei isso é legal você já está quase falando uma segunda língua e não percebe e aí quando vem aqui para o estudo falar no chat sente que está num país onde todo mundo entende sua língua isso é bacana mas tente produzir isso para fora ser um pai assim para o seu filho ser um doutrinador assim na sua casa ser um palestrante assim onde você for conduz as pessoas com gentileza às vezes rigidez mas uma rigidez gentil onde tem que haver uma delimitação do espaço mas ao mesmo tempo uma permissão para transitar entre eles pelo aprendizado então essa é a sugestão e sempre um passo mais fundo a Cláudia compartilha que começaram a estudar o novo testamento na casa que ela frequenta e algumas pessoas começaram a afirmar que não estavam estudando espiritismo é uma piada é uma piada se o novo testamento não é espírita então eu também não sou é uma piada mas vamos lá cada um ao seu tempo seguindo o mesmo acontece nos palcos da sociedade odierna relativa aos dias de hoje atual moderno de alguma forma geradora de distúrbios psicológicos no comportamento dos atores que se apresentam nos dramas nas tragédias nas comédias do cotidiano os palcos da sociedade moderna de alguma forma geradora de distúrbios psicológicos no comportamento dos atores que se apresentam nos dramas nós nas tragédias e nas comédias do cotidiano e é a sua vida o que chama mais sua vida é um drama é uma tragédia é uma comédia é um soliloque ou um monólogo ou é uma peça com vários participantes mas isso é importante para nós o palco da sociedade moderna a partir do momento que você sai da sua casa você entra neste palco você está tentando convencer as pessoas da sua ideia você está querendo que elas gostem da sua roupa que elas gostem do jeito que você anda que elas te percebam mas que não te invadam e nós vamos transitando assim isso gera distúrbio psicológico como nós já vimos mas por que isso gera distúrbio psicológico porque existem os adversários às vezes esses temas que eu trago aqui às vezes esses temas que eu trago aqui eu cito um ou outro autor Jung Piaget e por aí vai Binet o que eu trago aqui é a parte do indivíduo que foi estudada e que levou a uma teoria mas se você pegar por conta própria e for buscar esses indivíduos mas vocês vão encontrar uns adversários pesadíssimos pesadíssimos tá dizendo que o trabalho dos caras esse trabalho é um lixo isso não serve pra nada isso é uma piada com qualquer autor e por isso é difícil porque se eu saio de casa tentando agradar as pessoas eu vou desagradá-las também o problema não é esse o problema é quando eu não percebo as que eu agrado e eu só percebo as que eu desagrado ou seja eu passo a viver percebendo os desagrados que eu causo e eu quero mudar isso ah não gostaram que eu não gostaram que eu vim de calça preta vou vir de calça bege aí quem gostou que eu vim de calça preta reclama que eu vim de calça bege e quando eu percebo eu estou saindo de casa igual um pavão ou só de sunga porque eu não vou conseguir agradar ninguém é neste ponto eu vou perdendo a minha autenticidade que é o que trabalharemos e vou me deixando levar isso lógico vai gerar todo esse transtorno psicológico é o meio político e o meio jurídico tem que vestir a máscara mas não é só nesses meios não em qualquer um principalmente quando você trabalha no meio empresarial uma empresa grande sabe é o médico que às vezes tem que mentir para salvar o hospital senão pode vir um processo milionário tem que mentir ah não morreu de causa natural e às vezes foi heterogênia foi negligência de alguém essas coisas acontecem é aquele momento que o indivíduo tem que tomar uma decisão e ele pormenoriza um lado para tentar satisfazer o outro mas no fundo em sua essência em sua consciência fica registrado aquele crime e ele sabe disso ele ganha um tapinha nas costas mas lá na frente isso lhe será cobrado legal o Bruno partilha uma frase aqui está entre aspas deve ser uma citação quando a brincadeira dos outros nos cansa a vida nos convida para novas reflexões viagens profundas ao nosso inconsciente é bom aceitar o convite dói da medo mas tudo que tem lá você que colocou você já viu antes não tenha medo do seu inconsciente não tenha medo do seu inconsciente o seu inconsciente é você ele já está atuando não é porque você viu sabe aquela coisa da criança que está com um corte no braço e não chora mas aí alguém fala você está com um corte no braço e ela já é isso que nós fazemos ah eu entrei em contato com sombras horrorosas não elas já estavam aí estavam te dominando estavam determinando como você agia e agora porque você as viu elas não passaram a doer mais você que canalizou a dor que já existia e parece que foi ela mas nada que você encontra na sua sombra foi colocado ontem aí por uma pessoa de fora tudo está dentro das informações que você teve acesso consciente ou inconscientemente diretamente ou de maneira periférica mas nada que esteja dentro de você pode te destruir nada o valor que você dá a essas coisas podem te destruir mas a coisa em si Vitor descobri que eu sou machista descobri que eu sou racista descobri que eu sou gay descobri que eu sou hétero isso não pode te matar porque ser gay não é problema ser hétero não é problema o machismo é um problema para você porque você que perde metade do mundo mais da metade quando vai contratar um funcionário só pode contratar um homem perde um monte de mulher que seria boa e por aí vai quando tem uma filha não deixa a menina viver porque acha que todo cara é igual a você fica repreendendo ela é assim quem perde é você o outro sofre mas ele pode se libertar de você você não você fica aí com seu racismo morrendo de medo de uma pessoa de outra cor é você no fim das contas o sofrimento é sempre seu seguindo a ocorrência torna-se tão predominante que somente os caracteres fortes conseguem aprofundar a busca da sua realidade descobrindo-se auto encontrando-se quando o inconsciente faz esse convite trazido aí pelo Bruno só alguns vão quem? os mais fortes mas de onde eu tiro força? da fé desta fé que eu estou tentando apresentar aqui a fé de que nada que existe no universo pode destruir a sua integridade como ser espiritual teu corpo pode sofrer danos vai doer dá medo mas nada pode te destruir como ser isso é uma promessa e foi dada pelo Criador a ocorrência torna-se tão predominante que somente os caracteres fortes conseguem aprofundar a busca da sua realidade descobrindo-se auto encontrando-se e aí quando alguém faz isso vira Marte vende milhões de livros arrasta milhões de pessoas na verdade não está fazendo nada do que qualquer um poderia fazer ele só teve a coragem de ir então é nesse sentido a força que você precisa para enfrentar a sua sombra ironicamente está na sua sombra é lá que está a força que você precisa mas você não a tem para ir até lá então você empresta essa força de um outro local a isso chamamos fé quando você confia que uma justiça divina ou ancestral ou energética não te permitirá sucumbir por um caos então da mesma forma que não existem milagres não existem caos tudo está apenas de uma maneira desorganizada mas tudo que está ali é conhecido então você pega essa fé esta fé na justiça divina ou na justiça o nome que você queira dar a isso na ciência no dinheiro onde você coloca a sua fé e canaliza ela tendo segurança de que alguém está segurando a sua mão durante esse processo alguém que é puro amor aí à medida que você vai entrando na sua sombra abrindo aqueles baús chorando sofrendo querendo fechá-los abrindo de novo aos poucos transformando aquilo inconsciente você vai precisando cada vez mais daquela fé que vem de fora e conclui que na verdade ela estava o tempo todo em você você empresta de si mesmo uma fé do seu inconsciente para conseguir encarar o seu inconsciente esta é a maior dificuldade que nós temos e é o maior presente que nos foi dado é isso entrar em contato com Deus é o que a pessoa diz e se Deus fosse um homem aparecesse agora na minha frente o que eu faria duvidaria ajoelharia chorando me internaria no hospital psiquiátrico o que eu faria é este o medo quando você entrar em contato e descobrir que Deus estava o tempo todo pulsando dentro de você você entrará em choque se libertará fiquei procurando em tantos locais ele estava dentro de mim estava porque é dele que vem essa força de continuar aqui no estudo 58 e de continuar nas coisas que você faz de continuar dando banho no seu marido com Alzheimer de continuar dando banho na sua mãe com parque isso é daí que vem essa força é uma fé é uma fé de que aquela pessoa está te xingando não te conhece mais mas que lá no fundo você sabe que existe amor e que ela está sofrendo por não conseguir te falar isso que é o corpo que degenerou isso é maravilhoso isso é libertador porque empurrar aquela cadeira de rodas não se torna um fardo se torna uma recompensa me foi dado uma prova maior porque eu sou mais forte e eu sou mais forte porque me conheço mais apenas isso não porque me preferiram mas porque eu trabalhei mais na minha própria construção muito bom a Isabela diz que não acreditaria legal a Elisa coloca para quem precisa de uma oração com formato é só perceber o que o Vitor está falando fez uma linda oração não percebi mas eu agradeço vamos abrir as cicatrizes para extirpar o que criamos e colocamos dentro de nós mesmos muito bom vamos em frente continuando adotam um comportamento de autenticidade preferindo seguir uma linha direcional de coerentes atitudes a variação contínua instabilizadora perturbante voltando aqui a ocorrência torna-se tão predominante que somente os caracteres fortes conseguem aprofundar a busca de sua realidade descobrindo-se autoencontrando-se estes caracteres fortes adotam um comportamento de autenticidade preferindo seguir uma linha direcional de coerentes atitudes a variação contínua instabilizadora e perturbante por que a variação é contínua é isso que eu disse de ficar tentando agradar todo mundo toda hora eu estou mudando para me moldar ao meio isso me deixa instável isso me deixa inseguro porque eu falo uma coisa para o meu colega de trabalho para agradá-lo e depois eu falo outra para o meu chefe aí quando eu vejo os dois conversando no bebedouro eu fico com medo de estar sendo descoberto e na verdade os dois estão falando só de futebol mas eu passo a viver em um mundo perigoso porque eu tenho medo porque eu não conheço o que eu estou fazendo o que seria então o comportamento de autenticidade para aprofundar um pouquinho mais sobre isso aqui tem uma nota do expositor Martin Heidegger alemão nasceu em 1889 se encarnou em 1976 foi filósofo escritor professor universitário reitor e um dos grandes pensadores do século XX o horizonte de fundo de toda a sua investigação é o do sentido de ser os modos e as maneiras de enunciação e expressão de ser vamos falar um pouquinho dele já já só abrir um pouquinho para o chat aqui a Maria diz que chora só de pensar mais profundamente em Deus o José Aparecido diz que a sogra está com Alzheimer é triste mas faz parte pensamos que quando ela era normal isso ficará gravado a Lauren diz que antes dos estudos era mais insegura com medo de dizer não sei se alguém me perguntasse algo ainda tem esse medo mas o estudo tem ajudado o estudo dá ferramentas para que você se ajude o estudo não faz nada nada além disso te mostra dentro de você tem uma pá dentro de você tem uma picareta porque é virtual é descobrir autodescobrir está aí dentro de você mas nós vamos nos ajudando eu com um pouco de luz que eu trago dos outros eu ilumino você você ilumina a mim e nós vamos tendo essas trocas às vezes o outro chega alguém com um farol muito alto e não dá né amigo vamos devagar trazendo aquelas verdades muito absurdas mas o que seria essa autenticidade aqui dentro desta visão antes de entrar ali no segundo slide eu sei quem sou então o Heidegger que é um nome muito famoso na filosofia e dentro da gestalterapia da fenomenologia ele cunhou o termo da sem da sem d-a-s-e-i-n que significa o ser no mundo pode ser o ser no mundo pode ser o ser na morte mas uma representação existencial e filosófica ao mesmo tempo eu no mundo eu existindo porque pode ter só eu mas existe o eu no mundo e a partir do momento que eu entro em contato com o mundo e neste mundo está você eu passo a existir de outra forma então eu em essência sou uma coisa eu no mundo sou outra eu na minha casa sem ninguém vendo sou uma coisa eu na rua sou outra mas não é disso que ele está falando é de um existencialismo ainda mais profundo mas o que cabe a nós percebermos aqui é isso o que nos facilita esse trabalho quem sou eu de verdade e essas palestras que você faz elas são palestras partilhadoras de conhecimento ou hipócritas você fica ensinando as pessoas a fazerem coisas que você não consegue até que ponto você vai conseguir lidar com isso como é que eu faço então vai lá vai fundo faz essa reforma vê até onde isso leva com isso você vai se construindo às vezes eu converso com algumas pessoas que falam eu quero começar a fazer palestras mas eu não sei por onde e a orientação que eu dou é a única que eu sigo comece por você toda palestra que eu montei eu montei por uma necessidade minha eu ia ter que estudar aquilo ou por um caso que eu estava atendendo ou por uma situação que eu estava vivendo ou por alguém que eu gosto que estava sofrendo aquilo eu fui estudar aí quando você fala daquilo que é uma dor que você vivenciou e venceu e compreendeu ou não venceu mas vem partilhar sua derrota você domina o tema não precisa ficar com medo ai o slide eu vou não vai ó o que você está passando uma experiência mas alguns não eles se enfiam atrás de 5, 6 livros ficam copiando citação e chega lá na frente não lembra direito porque isso não é seu e fica aquelas palestras que são as mesmas de sempre os mesmos temas e não dá vontade nem de assistir traga você traga o seu ser autêntico e você verá a melhor palestra que você fez na sua vida nota o dispositor no artigo autenticidade angústia e decadência em Martin Heidegger Monique Golley em Cláudia Pereira e Caio César trazem o seguinte a autenticidade é a singularização da existência isto é é a apropriação de si é a tomada de consciência do ser aí este ser aí é o da sem é a sua real abertura às mais diversas possibilidades é o momento da compreensão mais profunda em que o ser aí se abre ao mundo e se relaciona concretamente com as coisas a autenticidade para Heidegger singularização da existência a apropriação de si é a tomada de consciência do ser aí é a sua real abertura às mais diversas possibilidades é o momento de compreensão mais profunda em que o ser aí se abre ao mundo e se relaciona concretamente com as coisas dá para traçar um paralelo com o self trazido por Jung dá dá porque a visão de Heidegger era diferente da visão de Jung que era diferente da visão de Kardec mas nós estamos aqui para tentar absorver o máximo possível então eu sou autêntico quando eu singularizo a minha existência o que Jung fala de individuação ou seja eu me aproprio de mim tomo consciência do que sou no mundo com o espírito imortal e me abro para mais diversas possibilidades eu posso fazer o que eu quiser só não posso agora é o momento da compreensão mais profunda em que eu me abro ao mundo e me relaciono concretamente com as coisas e não futilmente concretamente você se relaciona concretamente com o seu filho com o ser que ele é não com o papel de filho você é meu filho você é meu filho tá bom pai mas que hora eu vou ser um ser humano tá bom mãe mas que hora eu vou ser uma mulher que hora eu vou ser e aí você permite que seja deixa teu filho te ensinar deixa teu filho te ensinar deixa o seu funcionário te ensinar deixa o seu concorrente te ensinar porque você aprende muito mais quando você se nutre das mesmas fontes você continua produzindo os mesmos frutos então eu me conecto com o que eu sou e aí eu leio nos livros ah os espíritos superiores conseguem chegar lá do alto e vem num feixe de luz resgatar pessoas num umbral eles bolitam eu posso fazer todas essas coisas e fico aqui sofrendo por não conseguir fazer uma caminhada de meia hora isso é meu isso é nosso porque eu ainda não percebi todas as possibilidades que eu tenho quando eu me conecto com isso aí eu sou autêntico esse sou eu posso ser amoroso posso ser bravo mas sou eu isso é o que eu sou no momento permito que isso exista e quando eu permito que isso exista eu encorajo as pessoas ao meu redor a existirem também meu filho não fica com medo de mim minha esposa não fica com medo de mim o meu funcionário não fica com medo de mim algumas empresas mudaram o nome há alguns anos não é mais funcionário é colaboradores mas aí o cara vai bater na porta do chefe e nunca pode tem que ir morrendo de medo você não é colaborador faça ele se sentir colaborador escute a ideia que ele tem ah você é colaborador porque você aperta o parafuso então eu não sou colaborador eu sou um funcionário porque eu tenho uma função eu serei colaborador quando minhas ideias forem levadas em conta quando minhas críticas forem levadas em conta quando eu for levado em conta aí você tem um crescimento autêntico uma empresa autêntica uma casa espírita autêntica que não deixa o teu papel social o cargo que você ocupa dominar quem você é porque você não é esse cargo não é tá este cargo é uma função que você exerce para ser o que é e se você é corrupto não é por causa desse cargo você seria corrupto mexendo com milhões ou vendendo sorvete na rua você daria um jeito de ser corrupto isso te mostra quem você é então quanto mais poder um papel tem mais quem eu sou acaba aparecendo de formas mascaradas vamos lá para encerrar continuando na nota do expositor no mesmo artigo a inautenticidade por sua vez é marcada por aquele falatório infundado em que nunca há um aprofundamento do que fora dito no modo inautêntico o existente vê-se decaído do ser o mundo no qual ele se vê lançado apresenta-se como algo já pronto e acabado a ele existente só é dado a possibilidade de repetir o fez que é o que nós falamos aqui há um ou dois estudos deste sofrimento eu acho que eu sou original mas na verdade eu só estou copiando os outros quando eu falei de tirar a foto com o braço cruzado este é o modo inautêntico porque eu me enxergo em um mundo que já está definido e só me é dado a possibilidade de repetir o fez aí eu tento repetir um pouco mais bonito que o outro mas não é autêntico o autêntico é o primeiro a tentar alguma coisa isso é inautenticidade fala demais mas não aprofunda e por que não aprofunda? porque nunca esteve lá você não esteve lá se você não aprofunda então quando um filho pergunta para o pai pai mas por que não? filho você não pode fumar maconha filho você não pode fumar cigarro por que não? porque eu não quero não aprofundou é porque não esteve lá ou porque esteve mas não quer que o filho chegue o que o pai poderia dizer filho você não pode fumar maconha por que pai? porque eu fumei e era muito bom filho, filha você não pode ter relação sexual por que mãe? porque eu tive e é muito bom é aí que não quer chegar tá? então se você é um palestrante um formador de opinião e você superficializa as coisas você vai encontrar um público superficializado quando você decidir aprofundar na autenticidade aí você vai ganhar alguns fãs que essas pessoas ficam maravilhadas e querem ser fãs nem querem uma oportunidade de se colocarem iguais não, querem ser fãs porque o fã ele não tem responsabilidade de crescer ele simplesmente admira eu te sigo onde você for ou seja finalmente encontrei alguém que me tira a responsabilidade de guiar meus próprios passos então não é fã não aceite isso gerará em você uma responsabilidade porque dado momento você cairá num buraco essa pessoa cairá junto e culpará você por isso você vai gastar um tempão se justificando de algo que nem deveria ter começado não, fã não quer me acompanhar quer trocar ideia comigo vamos lá mas fã não a autenticidade seria então quando eu saio das sombras e encontro o meu eu pergunta mais Oliveira você não sai da sombra você a integra não, a sombra não é um local do qual você saia à medida que você se autoilumina ela deixa de existir porque onde a luz não atreva tá, então é autoiluminação quanto mais você se ilumina mais claro fica pra você quem você é e aí as interferências comportamentais diminuem você não se preocupa muito com a opinião dos outros porque a sua já está formada e isso é bem tranquilo pra você com a sua sexualidade com o seu modo de se vestir com o seu modo de pensar que se a sua sogra a sua mãe se a sua vizinha deixa falar se o seu marido deixa falar começa por aí porque a pessoa não entra em contato com o que ela fez quando eu falei da questão de ajudar na faxina ajudar na faxina da casa e não ajudar a mulher na faxina isso acontece muitas vezes porque alguns homens são mais relaxados com isso e a mulher não gosta das coisas organizadas e tal então a sugestão que dizem é o seguinte pare de fazer a parte dele e deixa acumular mas vai ficar uma pilha de roupa suja vai ele precisa entrar em contato com a realidade que ele produz com a sujeira que ele produz mas que ele não entra porque você limpa porque você não quer entrar em contato com a sujeira que ele produz é aí que eu quero chegar aquela pilha de roupa é o seu marido aquela pilha de louça é o seu marido é com esta pessoa que você convive se você não consegue conviver com a sujeira dessa pessoa você não consegue conviver com essa pessoa porque chegará um momento em que a sujeira irá aparecer se ele desenvolve uma doença ou se você desenvolve uma doença pode descobrir que ele não tem muita paciência para te dar banho pode descobrir que ele não ficará ao seu lado em momentos difíceis é muito doloroso pensar sobre isso mas nós temos que pensar nós temos que pensar deixe que as pessoas produzam o próprio lixo não limpe a sujeira do outro porque senão ele nunca vai perceber o quanto ele produz de sujeira e você se sobrecarrega imagina que está ajudando a pessoa mas na verdade está impedindo a de se conhecer então o diálogo fica aberto aí autenticidade se ilumine tá se ilumine pela introspecção clarificando esses pontos onde eram sombrios identificando então quer dizer que eu sou uma mulher de 50 anos e você vai me fazer enxergar que existe machismo dentro de mim sim sim e quanto mais você tem raiva dos homens e quanto mais você odeia os machistas o que nós já vimos de projeção de sombra é porque mais o machismo está em você mal resolvido começa por aí então não quer criar um filho machista dele responsabilidade mas não como punição como um presente assim como Deus faz conosco eu te dou um presente de um marido com Alzheimer eu te dou um presente de um filho com síndrome de Down para que você reflita para que você aprenda coisas que não conhece então vem cá filhão eu estou te dando um presente de uma pilha de louças para você ser grato por ter o que comer eu te dou um presente e uma vassoura para você varrer a casa em que você mora e não ter que sofrer de alergias ou problemas respiratórios isso é diferente isso é ressignificar isso é autoiluminar tá ok? vai doer no outro vai tentar te trazer de volta te fazer sentir culpado culpada mas isso é o outro é o outro tá? é ele que não está fazendo o tratamento a terapia o estudo a autoiluminação dia 28 terapia da esperança parte 3 estaremos aqui de novo na terça que vem neste novo modelo direto no YouTube tá? sempre tem uma perda ou outra mas dentro do possível acredito que conseguimos alcançar o resultado então deixo aqui o meu muito obrigado a vocês da Rádio Amigo Espírita do SoundCloud vocês que estão aqui nessa noite no YouTube a José Aparecido e a Rede Amigo Espírita por cederem esse espaço vocês nem imaginam o quanto José Aparecido rala por questões burocráticas para que isso aconteça então coloquem no também nas suas orações nos seus pensamentos porque esse cara faz muito muito mesmo eu sei tá? e eu não estou aqui bajulando não eu estou falando aqui porque eu não conseguiria fazer o que ele faz neste momento da existência dele tá? então eu conto com o apoio de vocês para que ele receba esse carinho porque ele é a base de todos esses estudos que acontecem de todas as palestras que são divulgadas e merece o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado e a todos vocês então muito obrigado pelo carinho pelas mensagens positivas nos vemos na semana que vem um grande abraço e muita paz e a todos os